Quem tem rede social percebeu que o início desta semana foi marcado por um festival de vídeos dos torcedores do Santa Cruz. O gol que garantiu a vitória do Galo diante do Lajadense e colocou o time novamente na elite do futebol gaúcho, pode ser visto por vários anos. Este foi registrado pelo Guilherme Ataíde, que acompanha o clube desde criança. Eu começava a filmar toda vez que eu chegava perto do gol, eu queria ter o gol registrado para mim, porque é um momento que fica para sempre. Então, viver esses momentos de novo, ver o Galo subir de novo, quando tu põe na balança e vê o que tu viu de ruim, é demais. A gente ainda está com alguns dias, mas a ficha está caindo ainda, que a gente vai jogar a Série A ano que vem. O Cristiano também estava na arquibancada do Estádio dos Plátanos, acompanhado pelo pai. E assim como na década de 90, pôde ver mais um acesso do Clube do Coração. Agora eu não sei precisar se foi em 96 ou 97, eu me lembro que foi contra o São Paulo de Rio Grande. Eu fui com meu pai, então é a primeira vez que eu fui num jogo nos Plátanos, conquistamos o acesso. E agora, sei lá, 25 anos depois, no Dia dos Pais, eu convidei meu pai e a gente foi. E acesso de novo, então, digamos, estamos com dois acessos nas costas, né? Eu, pai, a dupla pequente. Tanto para o técnico Daniel Franco, quanto para o centroavante Eduardo Júnior, o apoio do torcedor foi fundamental para que a equipe conquistasse a vitória e o acesso. O torcedor do Galo fez em jogos decisivos, como foi contra o Passo Fundo e essa final, mostra o porquê que se fala tanto que o torcedor é o 12º jogador, né? O nosso torcedor foi brilhante. Ele empurrou, ele incentivou, ele apoiou, ele transmitiu energia positiva para dentro do campo e foram fundamentais nos dois jogos. E só agradecer. Agradecer porque eles fazem parte desse clube. Bom, muito, né? Uma atmosfera única, uma atmosfera especial. O torcedor se fez presente, empurrou a nossa equipe até o final ali. Foi muito importante nessa reta final. O torcedor abraçou a causa. E, cara, foi linda a festa, né? Foi coisa linda de se ver. A torcida compareceu. Muito especial para nós. A cidade merecia, o clube merecia o Galo de volta na primeira divisão. Com a vaga no Gauchão do ano que vem garantida, o foco do Santa Cruz, a partir de agora, passa a ser outro. O título da divisão de acesso. A final será contra o Guarani de Bagé. E por ter feito a melhor campanha, o segundo jogo será aqui no Estádio dos Plátanos. E o torcedor, mais uma vez, pode fazer a diferença. O torcedor do Galo apoia bastante. É um torcedor apaixonado. Tem tudo para a gente conseguir esse título dentro de casa e erguer mais um troféu agora com a presença da torcida, né? E a gente agora está na expectativa de ver um bom resultado também na Série A, né? E que esse estádio fique sempre cheio, como foi nesse último jogo, no jogo do acesso. Mas, primeiro, eu quero o título também, né? Quero esse título da Série A2, porque seria coroar com chave de ouro. Os jogos da decisão vão ser nos dois próximos domingos, dia 20 e 27 de agosto. A torcida do Santa Cruz está pronta para publicar novos vídeos. Quem sabe, desta vez, com a Taça de Campeão.